Uma safra recorde de mais de 188 milhões de toneladas. É o que o Brasil produziu em 2013. Número 16% maior do que a safra 2012, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. O arroz, o milho e a soja foram os três principais alimentos da safra, somando mais de 90% da produção. A soja foi destaque com um crescimento de mais de 24% em comparação com 2012. A área colhida também aumentou, chegando a quase 53 milhões de hectares. Para este ano, o IBGE estima uma produção ainda maior, de quase 190 milhões de toneladas.